Música Vem aqui todo mundo Papai Com alegria Incrível esse nome de Jesus Diga mais algo para quem está do teu lado Você e a sua família Existem Para servir ao Senhor Visitar a igreja Se bem que eu Não visito as igrejas evangélicas Mas eu leio muito Sobre o velho pensamento E hoje quando eu soube Que o meu neto Que tem o meu nome, o Senhor Seria consagrado Eu fiz questão de vir aqui E eu fico muito mais contente De ver tantos brasileiros Que moram aqui em Orlando Prestando A sua homenagem ao pastor André E fazendo as suas orações a Deus Nesses primeiros dias Do mês de janeiro Eu espero que todos vocês consigam Alguns objetivos que dejeitam E que todos vocês estejam aqui Por muitos anos Com saúde E que consigam chegar na minha idade Que já estou com 89 anos A todos Que é a atenção Obrigada a todos Eu não esperava recebê-los Mas fico muito contente É um bom presente Que o Orlando me dá Vamos tender as mãos A toda a família Nós vamos abençoá-los A palavra fala Que é de geração em geração Existe a bênção de Deus E eu creio Nessa tarde Gente, é a live mais emocionante Da minha vida A tua família Pai, no nome de Jesus Nós dedicamos ao Senhor O Senhor Amém Dedicamos Para que Ele cresça Segundo o teu coração Amém Vivendo como uma coluna Amém Sendo um homem Referência da tua glória Amém Do teu caráter Da tua presença Amém Amém Nós abençoamos Toda essa família Todo esse legado Amém Mas que eles continuem Cumprindo propósitos Cada filho Cada neto Cada um Cumprindo o teu querer Para a tua glória Declaramos que o Senhor Crescerá Sendo um homem Segundo o teu coração Amém Libra de tragédias Libra de doenças Amém Libra, Pai De morte Amém E faça-o crescer Cheio do Espírito Santo Amém Levando a palavra Levando, Pai Para a sua geração As boas e novas de Cristo Amém Assim como toda essa casa Nós os abençoamos Em nome de Jesus Amém 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 Olha a câmera na mão dele Gente, ele gosta de tirar foto Vou tirar uma foto aqui Bem bonito Olha que coisa mais fofa Gente Ele gosta de tirar foto Com a camerazinha dele Isso é demais Não é qualquer foto Eu sou do Santos Vai tirar uma foto E o Santos tirando uma foto Ai, eu amo esse homem Ai, eu amo esse homem Ai, meu Deus Vamos tirar uma de toda A família toda O senhor quer segurar? Não? Aí, se você quiser Então, tô eu, né? É gostar de mim É gostar de mim Faltou a filha mais velha, né? Eu vou lá, eu vou lá Tá faltando eu Filha número um Gente linda Ai, abençoada Deus abençoe Ele quer falar, ele quer falar Ele quer falar Vai, Patrícia Vai, Patrícia Vai, Patrícia Mas eu tenho Meu desejo Aos meus filhos e minha família Muita saúde Em nome de Jesus E a família de vocês também Amém Que nós todos Sejamos muito abençoados E como o André fala aqui Que 2020 Seja o melhor Era das nossas vidas Em nome de Jesus Muita saúde Muita alegria E tudo aquilo que Deus tem pra gente Amém Eu sou Fala que não Eu tô progrando Algumas pessoas Talvez aqui Ouvindo de mim Que a Patrícia Muito provavelmente Em pouco tempo Ela vai dizer Que não pode ficar Sendo o marido Porque o marido Passa muito tempo Em Brasília Então ela vai também Se candidatar Ao colocar o retiro Provavelmente Vai ser eleita Mas como tiver Um pouco mais velha Aí ela vai Ela vai ter que realmente Fazer um culto Porque ela não nasceu Nem pra ser Radialista Nem pra ser política Ela nasceu A vocação dela Que é pra ser pastora E se ela não estivesse Tão envergonhada Ela poderia fazer hoje A sua primeira pregação Em Orlando Esse silva é sensacional Ah papai Isso é demais Pode ser Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Você pode se assentar Essa tarde Nós temos com todo o coração O nome de Jesus Olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Eu repito pra você Eu não sei qual é o tempo Que você está vivendo Mas todo o tempo É tempo De bem dizer Ao nosso Deus Gente Melhor live De bem dizer Ao nosso Deus Já chorei Um monte Esse casal Que é uma bênção Na minha vida Na vida de milhares Ai meu Deus E que bom Cheguei em casa Meninas Agora eu conto A minha experiência Pra vocês Foi super emocionante Quando eu vi O Silvio Santos Entrando Nossa Na lagoinha Comecei Eu despenquei De chorar Despenquei E fiquei muito emocionada Mesmo Aí Eu Não parava de olhar Pra ele Parava de olhar Pra ele Fiquei Nossa Super tocada Aí depois Quando acabou O culto Ele foi pra sala Dos pastores E aí Meu anjo amado Cassi Te agradeço De coração Super beijo Pra você Ela falou Vem aqui Vou tentar Porque ele está Querendo muito Pra casa Porque ele já está Bem velhinho E ele já queria Ir pra casa dele Ele já estava saindo Aliás Da sala Aí ela falou Pode tirar uma foto Correndo com a Cris E aí Ele foi tirar uma foto Com ele Ele foi super gentil Tirou a foto comigo Mas aí Eu não me contentei Saco a foto Aí eu falei assim Ai Silvio Eu sou muito só fã Não sei o que Aí eu falei Ai eu queria dar um abraço Aí eu dei um abraço Apertado Na hora que eu apertei Ele fez Oi Aí na risada Eu comecei a rachar Ele na risada O Carlinhos Começou a rir muito Aí a Cassi falou Ai ele não gosta Que aperta Já era tarde demais Eu já tinha dado Bela apertando E aí eu comecei a rir muito Porque ele fez Oi Sabe aquele oi Que ele faz Na televisão Ai foi demais Aí gente Me realizei Foi Nossa Sensacional E foi isso Aí né Voltei no carro chorando Mas realizada E é muito bom A gente ver um Cara que entrou na minha casa Assim a vida inteira Minha família toda era fã E a minha avó Nossa Falava muito Cara empreendedor Nossa Foi sensacional Foi essa a minha história Pra vocês Foi muito engraçado Tinha um monte de gente Um monte de seguidor Da Lagoinha Me esperando lá de fora Tava torcendo Por essa foto Um beijo pra todo mundo Que tava lá na Lagoinha E tava torcendo por mim Porque eu achava Me olhando Que pro Silvio Santos Que sabia Da minha busca Da minha Busca implacável Atrás dele E aí Quando eu saí da sala Tava todo mundo Me esperando Gente Vocês são sensacionais Viu Por essa força Isso Isso ajudou Viu A aproximar Essa energia E aí Você conseguiu Cristina Você conseguiu Aí eu consegui Gente Tchau Tchau